O vídeo tá pequeno porque eu tô passando mal, sou truxo do caralho. Provavelmente semana que vem volto ao normal. Valeu, valeu, arrombado. E aí, tia? Deixa eu tirar a bike aqui. Então, tia, vou. Deixa eu tirar a bikezinha aí. Deixa eu sair. Que boa. Pô, tá meio... Caralho, cara, que armadão, véi. Que isso, tiozão? Deixa eu usar aqui, pá. Bela arma aí, mano. Caralho. Sacar a zona aí, tio. Cuidado aí que o zon tá passando ali agora, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mano. Se eu for preso, eu falo que foi você que me deu. Demorou, demorou, demorou. Tá tomando essa cara porca sua, seu trouxa do caralho. Vambora, vambora. Começando mais um vídeo com você essa sexta-feira. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É o seguinte, mano. O vídeo de hoje já tá pequeno, hein, mano. Que eu ainda tô meio ruim ainda. Mas semana que vem provavelmente já vai estar de boa, já, mano. Semana que vem vai ter vídeo todo dia, tio. Essa semana ficou o osso, mano. Mas vambora, vambora. Eita, porra! Boa, cara. É assim mesmo, pô. É assim que você tem que fazer, mano. Tá ligado? É isso aí, caralho. Começou a dirigir quanto, irmão? Pô, boa. Fala pra caralho você, mano. Caralho, gente, boa, tu. É nóis, mano. E aí, mano? Minha bike aí, mano. Desculpa aí, cara, tio. Ô, se eu te perguntar uma parada aqui, mano. Dá o papo reto aqui, mano. Tu é ladrão de carro, não é, tio? Ó, fala lá. Dá o papo reto. Não sei de nada, não. Ah, qual é, mano? Tô ligado que você é maior vagabundo ladrão aí, tio, não é não? Não sei de nada, não. Deixa eu te dar o papo aqui. É o papo correto, mano. Se tu roubar uns carros top e eu dou dinheiro na mão limpinho, tio, pelo carro, tá ligado? Mas que carro que você tá ganhando? Qualquer carro, tio, qualquer carro. Tu pegou um carro que eu tô ligado, aquele carro ali você pegou. Tô ligado, como que você tá empurrando com a mão? Bate o louco, não. Eu tô fazendo trabalho voluntário, tá ligado? Tem que tirar os carros aqui e os caras deixam ele parar. Não, se você faz trabalho voluntário, você vai virar policial, mano? Não, pegar o porte, pô. Ah, vai pegar o porte. Então vai virar polícia, pô. Vira a polícia, tá ligado? Ah, caralho, tô dando uma call aqui pro civil, velho. As ideias, tio. Mas dá um papo, mas você quer não, quer não. Aquele carro ali não é teu, tô ligado, tio. Tô ligado. Ele tá aberto? Não, tá trancado. Aí é, osso, tá ligado? Carro trancado vale menos, mas também dá pra pegar, tá ligado? Mas dependendo dos carros aí, tem uma tabela de preço, tá ligado, irmão? Tô ligado, tô ligado. Aí é só dar um toque pra mim aí, mano. É o bicho rápido aí, só falar. Ah, bicho rápido, ele tá por aí, tá ligado? Aí eu apareço, mano. Apareço na velocidade da luz, tá ligado, boa? Você que tava no dia lá com nós no rolê de moto lá, pô. Deve ser, mano. Não faço nem ideia, mas deve ser eu mesmo, tio. Que tava com a mobiletezinha? Deve ser eu, mano. Não faço ideia, mas deve ser, tio. Ah, sim. É só dar o toque. Demorou? Você tá por aí, né? Boto. Vou botar aí, vou botar aí. Demorou então. Caralho, velho. Valeu, é nóis. Primeira vez que eu vejo a bike, dá pra trancar, tá safe, tio. Olha nóis. É, mano. Olha, olha os trouxas aí, mano. É agora essa aí, mano. É ganhar dinheiro desse estilo aqui, tá ligado, velho? Ó, que os moleques trouxas do caralho, velho. Fala aí, rapaziada. Fala aí, rapaziada. Tranquilão, tranquilão? Vai entrar um em serviço agora, ali. Tranquilão? Deixa eu tentar perguntar pra vocês aqui. Vocês são vagabundos ou ladrões, velho? Não, só você. Tá precisando de uns vagabundos ou ladrões aí pra comprar uns carros roubados, velho. Ah, pode crer, pode crer, mano. Qual que é o carro roubado aí? Qualquer carro, mano. Nós nós compras aí, tá ligado, tio? Pode crer, pode crer. Nós nós temos dinheiro aí pra comprar o que tiver, tá ligado, tio? O que não tiver, não vai ter. O que tiver Ferrari, eu pago na mão 8 mil, tio. 8 mil. Eu tenho aqui. 8 mil numa Ferrari, cara? Ué, ué, ué. Você tem que entender que eu vou vender e não vou ganhar quase nada, tio. Faço promoção por 7 mil. 7 mil. Você tem a Ferrari? É, tem. Cadê ela? Ah, eu não sei também. Ah, então vamos lá tomar essa cara porca sua, porra. Ah, pra casa do caralho, tio. Tá metendo louco. Porra, moleque trouxa do caralho. Pensei que o caralho tinha parado, dando a calcó correta, velho. Pô, será que aquele moleque tá livre? Tá livre já, mano? Aquele cara que a gente fez o corre lá, ganhamos dinheiro do caralho? Deixa eu ver se esse trouxa tá por aí. Porra, tranquei a moto, uma bicicleta, velho. Cadê ele? Acho que é isso aqui, ó. Não tá, não tá. Que moleque trouxa, velho. Deixa eu ver, esse aqui é amigo dele. Porra, também não tá. Caralho, tem nenhum trouxa aí, mano. Será que eu vou fazer? Eu tô com dinheiro, deixa eu ver aqui. Tô com 163 mil, mano. Se eu lavar aquela grana, eu vou ficar quase 300. Eu acho que eu vou conseguir fazer, sabe o quê? Vou começar a investir nessa parada de carro roubado, tipo. Vou começar a investir. Vou tentar pegar um localzinho, tá ligado? Vai me fazer tipo um desmanchezinho. Acho que eu vou meter essa, tá ligado? Aí eu pego e levo lá pra Colômbia. Calma aí, calma aí. O que é, irmão? Tá fazendo o quê? Vai, culto curioso. Fala aí. Ah, deixa eu chamar pra roubar. Hum, pode crer, mano. Roubar? Mas como assim? Nem me conhece, deixa eu chamar pra roubar, tio. Você é louco, tio. É lógico, tio. E se você fosse vir disfarçado aí, mano? Tá metendo um louco. Olha que trouxa do caralho. Quer me revistar aqui? Quer me revistar? Cadê então? Cadê? Vai na parede então. Vamos ver se tu não é revistado mesmo, tio. Deixa eu ver se tu não tem ladrão, mano. Se tu for ladrão, tu tem alguma coisa de errado aí. Deixa eu ver. Tem uma paquinha aqui só. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, tio. Tem a minha paquinha, trouxa. Deixa eu ver. Ah, vamos ver então. Só me tira na paquinha aí. Pode crer. 10 águas, roupa, 3 espaguete, hot dogs e o seu maior canivete. Pode crer, pode crer, pode crer, mano. Debaixar a mão na sua polícia, acho que eu vou te roubar, mano. Você roubou 10 águas, mano? Lógico. Você é um pé arrapado, hein, mano? Caralho. Tá ligado, né? Aí sim, assim que é top. Onde você roubou essas 10 águas? Lá em São Paulo, lá. Se tu for gente boa, eu vou passar 5 agora. Demorou então. Se tu for gente boa, eu vou passar 5, tio. Porque senão essa água vai vencer, você tá ligado, né? Aí, mano, tô com uma parada boa aí, tio. Se tu roubar carro aí e me passar, eu te dou dinheiro limpo na mão, tio. Quanto? Ué, depende do carro que tu pegar, irmão. Não, vamos fazer a valha. Uma Ferrari, uma Lamborghini. Uma Lamborghini. Ó, uma Ferrari eu te dou 8 mil reais, velho. Ah, demorou então. 8 mil, tio. Demorou então. Eu tô por aqui na região, mano. Só falar com... Deixa eu anotar seu número aí. Não, sem número, tio. Essas paradas aí não podem ter número não. Exatamente, filha. Será que você é civil safado? Você vai ficar por aí? Você vai ficar? Eu não sou civil não. Vai saber, não sei. Vou ficar rodeando por aí, tá ligado? Só na espera, velho. É só trazer aí que eu pago. Demorou? Só falar pro Bala Rápida, velho. Bala Rápida aparece aí na hora, tio. Bala Rápida? Exatamente, é nóis. Bala Rápida. Demorou? Ô, deixa eu te falar. Você tá no estilo, hein? Não, estilo sempre tem, né? A gente inventou estilo, né? Nossa, vai lá. Ah, demorou então. Seu trouxa do caralho. Tá metendo louco. Tomara que você seja preso, velho. Vambora. Vamos esperar esse arrombado aqui. Ele falou que vai pegar uma Ferrari. Acho que ele sabe onde que tem, filho. E eu sei aquele escarro lá, mano. Aquele escarro lá tá trancado. Eu tenho parado na minha casa, tio. Deixa aí, deixa aí. Vamos dar um corte aqui, vamos ver. Vamos ver se esse trouxa vai trazer uma Ferrari. A parada é o seguinte, tio. A parada é que aquele carro lá, eu tô achando que ele tá aberto, mano. Algum daqueles ali, tio. Se a gente for bem devagarzinho por baixo aqui, ninguém vê nada não, tá ligado, tio? Ó, vem por aqui, vem por aqui. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Por quê? Porque tem moita, velho. Com moita, quem vai ver a coisa com a moita? Você tem olho de moita arrombado. Vem cá, vem. Vamos subir aqui, vamos subir. Calma, calma. Calma. Ninguém vendo, ninguém vendo, ninguém vendo. Pulou, acabou. Pulou, pulou, acabou. Pulou, acabou, pulou, acabou. Agacha, agacha. Tá aberto, tá aberto? Merda, tá trancado, tá trancado, tá trancado. Pá. Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Meu Deus, tudo trancado, tudo trancado. Tá na paz de Deus e na humanidade. Não meteu o pé, tio. Já que não tem nada, tio. Agora eu vou ficar moscando. E até agora ninguém voltou, tio. Ninguém voltou com um carrinho bom pra mim, mano. Tô achando que esse empreendimento que eu fiz dá errado. Eu tenho uma parada lá em casa que dá pra abrir o carro. Será que aquele carro vale dinheiro, velho? Porque é o seguinte, aqui não é, aqui não é Araseife, onde tá esse carro, filho. Araseife é no hospital ali, ó. Eu tô pensando, mano. Eu tô com que eu tenho que tirar a dúvida com esse cara aqui. Que é ele que pegou o carro aquela hora, velho. E aí, mano? Tô? Opa, fala aí, irmão. Deixa eu te dar o papo. Realmente aquele carro não é seu, não, mano? É, não. Mas se ele sumir ali... Ué, aí, não é problema não. É meu não, caralho. Vai ficar só entre nós, isso aí? Ué, claro. Tá demorou aí, então, gente. Tá safe, então, mano, é nóis. Vai lá, vai lá. Valeu. Parada é isso, tio. Parada é o quê? Vou pegar uma lockpick, mano. Tá ligado? Acho que aquela masterpick não é necessário. Mas a lockpick vai destrancar aquele carro rapidão. Vou pegar aquele carro lá, tio. Aquele lá dá grana, dá grana. E aí, rapaziada? E aí, caralho? Tá de olho no meu carro aí, véi? Não, caralho. Ué, 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 ué. Pergunta aquele cara lá, se o carro não é meu, tio. Não, caralho. Só tá olhando, tá ligado? Ah, só tá olhando no meu carro aí. Eu sei que vocês estavam querendo roubar ele, véi. Não, caralho. Não, caralho. Vocês são ladrões não, né, mano? Não, caralho. Caralho, pode crer. Mas ele falou que é ladrão, pô. Como é que você não é ladrão? Pô, irmãozinho, passa o meu celular aí. Relaxa. Ah, pode crer. Passa o meu celular, né, mano? Passa o celular, cara. Caralho, deixa eu ver, deixa eu ver ali que o cara lá... Vai lá, pergunta lá se o carro não é meu, que ele cara que tá encostado lá, tio. Deixa eu te falar, você é palmeirense? Eu sou palmeirense não, tio. Mas eu tô certeza, mano, que na disputa de pênalti tu não me enganha, tio. Tá safe, mano. É o quê? É o quê? Ah, vamos lá, pedra. Eu já joguei no Real Madrid, pai. Cadê, mano? Dá um papo aqui, mano. Cadê o carro que você quer trazer? Trouxe? Caralho. Entendi nada. Tá gaguejando, mano? Tá com medo? Tá com medo, cara. Que que é, tio? Tava tentando pegar essa porra aqui agora, caralho. Mas esse carro é meu, tá metendo louco aí, caralho. Mas o azul não é seu, o azul não é seu. Não, azul não. Aí cês se viram com o azul, tio. Ah, pode crer, pode crer. Mas aí, mano, a parada é o seguinte, mano. Quem compra a lockpick primeiro ganha, tio. É nóis, falou. Eu vou atrás de uma lockpick, irmão. E aqueles vagabundos que já tem, porque eles nem se mexeram, velho. Pô, a favela lá em cima tá vazia, mano. Os caras vão roubar o carro que eu tava querendo. Ah, não, velho. Calma aí, velho. O caralho que vai pegar, tio. Eu acho que essa favela aqui deve ter alguém. Senão eu vou ter que ir lá no azul, velho. Que se dane. Vamos lá. Ah, porra. Tem um cara correndo lá em cima lá, tio. Demorou, demorou. Ih, caralho. É o cara aqui, tio. Essa favela agora tem gente. Opa. Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu perguntar pra vocês aí, irmão. Vocês tão vendo nenhum lockpick aí, velho? Sim, sim. Tem quatro aqui. Quanto que tá querendo? Quanto que tá cada um? Deixa eu ver aquele meu celular aqui, peraí. De boa, de boa. Caralho. O cara puxou o celular com a AK na mão, tio. Aí sim, é estilo. Pô, cuidado dessa arma aí apontada pra cá. Calma, né? Aí. É, não. Tá denunciado. Ah, pode crer. Quanto? Você vai querer o quê? Quanto que tá a masterpick? A masterpick. Masterpick não, lockpick. Opa, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Só quero saber quanto é o lockpick aí. Lockpick, mano. Tá mil a lockpick. Tá mil reais a lockpick? Vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar ali. Eu pensei que eu tava com o dinheiro na mão. Vou trazer mais a grana ali. Já volto aí a pegar. Beleza. Já transferi também. Ah, negócio de transferir aí dá ruim o banco lá. Tá me taxando toda hora essa parada. Ah, pode crer. Deixa eu pegar a grana aqui rapidão. Vai separando aí. É uma só que eu vou pegar mesmo. Só uma só. Só uma só. Aí, caralho. Os caras aqui tem, tio. Onde que tem agora? Eu acho que eu vou pegar esse dinheiro, velho. Onde é que pega esse dinheiro? Acho que é lá na frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, o cara ali é vagabundo, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, o cara é dessa favela, mano. O vagabundo que vai roubar é dessa favela, não, velho. Calma, calma. Vamos lá, vamos lá. Você só fica aqui no Rio ou fica lá em São Paulo também? Cara, eu fico em todos os lugares. Todo lugar eu tô aí, tio. A parada. E essa moto aí, mano? Tá fritar um peixe aí, velho. Tá urso aí. Foi, foi, foi arrumar lá. Demorou. Vai lá, seu trouxa do caralho. Esse bicho tá louco pra pegar aquele carro lá também, velho. Vambora, 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 mano. O carro tá ali ainda, tá ali ainda. Tem que ir lá pegar o dinheiro, velho. Mano, por que eu ainda sinto que isso aqui vai dar ruim ainda pro meu lado, velho? Olha só, hein. Ih, o cara vai vir comprar primeiro do que eu, não, velho. E aí, aí, aí. Olha aí, patrão. Pegou lá. Aê, pô. Tô aqui com a grana aqui. Mandei pra mim. Aê. Aê, valeu. Passar com ele ali. Aqui, ó. Pode crer. Caralho, meteu um valeu. Eu achei que ele ia me roubar, velho. As ideias, velho. Dá um retom nesse olho seu. Valeu, irmão. Aí, se eu te perguntar pra usar esse aparado aqui, mano. É facinha essa lockpick, velho? Mano, essa daí não é muito boa não, tá ligado? Você tem chance de quebrar, velho. É só chegar perto do carrinho lá, botar na fechadura e tentar quebrar. É, gente, você usa ela. Usa na fechadura, entendeu? Pode ir. Se der ruim, se der ruim, o alarme do carro chama a polícia? Chama, chama. Ela chama. Ela chama. Caralho, é osso, mano. Aí, é osso, né? Pode crer, pode crer. Vou tentar fazer essa aí, então. Tu não quer que eu te leve no meu carro, não? Se eu quer que eu der ruim, a gente mete o pé. Pô, mano. Se esse aí for um test drive, é melhor, hein, mano. Tá ligado? Vamo lá, vamo lá, mano. É porque tu não lembra de mim, mas a gente já fez aquela ação da bop que deu ruim, lembra? Ih, caralho. Porque a gente ia assaltar os lixeiros, assaltar os lixeiros. Ah, sim. Pode crer, pode crer, velho. Aí sim, tomou a favelinha aqui. Demorou. Vou deixar minha moto escondida aqui, mano. Aí, ó, o cara que fez aquela vez que teve que ter a fuga na bop, mano. Caralho, toda hora alguém fala que me conhece de algum lugar, mano. Parece que eu sou rodado por aí, tio. Oi? Caiu de moto? Não, não. Tô de boa, pô. Não, mas essa camiseta tá rasgada. Que é o de peito? Nada, tá rasgado não, pô. Tá doido, pô. Tô de boa aqui. Tô destraçalhado essa roupa aí. Você tá... Aqui atrás, você tá meio rasgado aqui, ó. Aqui tá meio rasgado aqui, ó. Aí eu caí do telhado lá em cima, lá. Ah, pode crer. Te rasgaram por trás, né, teu arrombado do caralho? Com essa casinha de trouxa na mão? Pode crer, mano. Você quer? Cuidado aí pra não se machucar, tá ligado? Nada, nada. Essa barada é meio de osso. Cara, esse carrão, um dia eu vou ter um desse, velho. Ô, vocês tão limpando grana aí, velho? Quanto? Acho que quase duzentão, velho. Eu limpo, sim. De boa, tô na... Depois eu volto aqui, então, pra limpar essa barada. De boa, de boa. Valeu. Cadê? Bora lá, bora lá. Mano, se a gente for um pouco mais rápido, porque eu acho que aquele vagabundo tava de moto aí, que ele vai querer pegar, medo que eu, velho. Tô sem kit de roupa. Pode crer. Isso aqui não é meu carro, não, cara. Porra, tá metendo louco, ele roubar na favela, eu sou trouxa. Vambora, mano. Vambora, vambora. Aí, vambora lá. É, qual carro? Lá perto do hospital, mano. Se a gente chegar lá, vagabundo... Aquele cara que veio aqui, ele ficou pra lockpick? Ah, que ele tava na motinha? É. Não, não sei se ele já tinha. E foi pegar na casa dele pra nadar. Puta merda, velho. Senta o pé, senta o pé. Ele deve estar lá. Nem ferrando, pegaram o carro, velho. Ah, cara. Ah, não, ah, não, velho. Ah, não, mano. O carro tava aqui? Olha aqui, velho. Tava aqui o carro, velho. Ah, não, mano. Vamos pegar esse cara, mano. Ele foi pra Colômbia, com certeza, velho. Ah, não, mano. Calma aí, pegaram o meu carro, velho. Era um Skyline? Era um carro azul, mano. Uma BMW. Caralho, mano. Azul, preto, sei lá. Pô, tem que chegar a BMW na favela aí e separa aí ele, né? Ah, que desgrama, mano. Eu sabia que aquele cara da moto ia na minha frente, velho. Pô, tá levando pra Federal, caralho. Mete o pet. Pra Federal, ó. Pra dar a cor. Pô, aparece trouxa. Porra, os caras não trouxeram pra cá o carro. Foi pra onde, tio? Que bicho arrombado, velho. Deixa eu ver se ele tirou foto do carro. Cadê? Quer voltar? É, vamos voltar. Onde tem que fazer aqui, velho? Os caras não trouxeram pra cá o carro. Ué, será que tá... Ele deve tá lá então ainda, porra. Olha aquela redondeza. Será que não só empurraram dali, não? Não, é impossível, mano. Os dois carros sumiu, tio. Eles pegaram e fizeram alguma coisa com o carro. Foi um doido ainda. Foi dois carros. Mas não era o... Será que não foi o dono do carro, não, cara? Que tirou? Não, nada disso, filho. O carro tava lá há mó tempão. Caralho, sumiram, guys. Vou dar um cortezinho aqui. Se eu achar esses caras, eu volto. Senão eu vou fazer outra coisa. Não, não. Aquele carro não é, não. Passou por nós já. Caralho, velho. Nota que tá coxinha. Gosto de comer coxinha, velho. Coxinha, mano. Aí, ó. Duas coxinhas e dois refris, mano. Passou 800 contos. Caralho, velho. Porra, essa galinha foi criada com ouro, porra. Que isso, tio? Não, mas você já foi lá ver como é o preparo? Você já experimentou a coxinha do carro? Não, ué, ué. Cada um prepara do jeito feito, tio. Eu quero saber quanto tá a coxinha. Coxinha. A qualidade, a coxinha a cada uma. É. Passou 150. Caralho, mano. 150 coxinhas, velho. Oxi. Caralho, velho. Tem que comprar os ingredientes. Tem que comprar a fazer a mão. Deve ser a infração, né? A infração deve tá muito alta, velho. Não, mas aqui é a qualidade, né? Pode crer. Me passa aí, me passa uma aí pra ver se é boa mesmo, mano. Aqui, aqui, ó. Cadê, cadê? 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 Caralho, quer que eu pego no seu bolso, pô? Basta cruzada aí? Cadê? 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 Ah, tem porra. Nossa, um trouxa. Quer um refri aí pra deixar a coxinha? Quer um refri? Aí não dá. Não precisa não. Não tomo refri não, velho. Refri faz mal. Falou. Só como coxinha mesmo. Demorou. Valeu, valeu, rapaziada. Tranquilo aí, mano. Valeu, valeu. Mas se tiver mais coxinha, eu gosto de comer coxinha, tá ligado, velho? Comer coxinha é o poder, velho. Coxinha é coxinha, né, mano? Exatamente, mano. Quer comer logo dois coxinhas, tá ligado? E aí, gente, tio. Coxinha é boi. É, boi, rapaziada. Mas é que tá, se fizer aquela promoçãozinha de coxinha, a gente come, tio. Vai, duas, duas, vai, duas, duas. Duas. Tá vendendo coxinha aqui, ó. Tem uma coxinha, eu vou levar uma pra você. Duas coxinhas 250, aí. Duas coxinhas 250? Minha mãe do céu. Ah, valeu, velho. Tem que ir lá buscar dinheiro, tá de boa, tá de boa, mano. Dez de mortadela, começa por esse cabelo branco, que boné branco aqui, ó. O que que é, o que que é? Dez de fila na mortadela, quer? Tu que gosta de mortadela. Dez o quê? Dez da mortadela. Ué, não entendi nada agora. É, é a mortadela. Tu não gosta de vender coxinha, pô? Ih. Eu gosto de comer coxinha, mano. Então, eu gosto de comer mortadela. Eu sou o maior comedor de coxinha que tem. Pergunta esse cara aí, foi o que só eu comprei? Então, eu como mortadela no almoço e não adianta, velho. Quer comprar, hein? Mas eu não vendo, porra. E eu tô te vendendo. Não, tá de boa, tá de boa, pô. Só como coxinha mesmo. Ah, nós. Ixi. Achei que ia atropelar, mano. Coxinha trouxa do cara, velho. Doideira da... Eu nunca vi coxinha vendendo mortadela, mano. Deixa... É, da hora essa bermuda tá plantando bem. Você acha que eles não ficaram fitando essa bermuda aqui? Ah, não. A gente fez um homem visível lá, ó. Eu mandei dar uma mamada aqui, isso assim, tio. Esse cara é com raiva falando de coxinha aí. Exatamente, tio. Mas foi por querer mesmo, pô. Só pra eles ouvirem mesmo, pô. Olha aí, as caras seguirem. Ah, nós. Calma aí a volta aí, mano. Pelo de trouxa do caralho. Fica ali só melando cueca dos outros. E aí, ladrão. Fala aí. Ô, vocês roubaram mais rápido do que eu, hein, mano. Ah, caralho. Obrigada. Caralho, velho. Caralho, mas não tem ninguém na Colômbia lá no bagulho, caralho. Não tem ninguém na Colômbia. Aí é foda. Eu morro. Se tivesse vendido pra mim, não teria esse prejuízo. Tá vendo aí, velho? Então vai lá na Colômbia, você traz o dinheiro pra mim. Ué, mas e cadê o carro? Tá lá na Colômbia. Tá lá na Colômbia. Meu Deus, você deixou os carros lá? É. Vai lá buscar, caralho, pertinho. Mas aonde? Que lugar da Colômbia você deixou o carro? Lá na entrada, filho. Lá na entrada, filho. Gente, eu fui lá e não vi nada, tio. Não, caralho. Tem a ponte, tá ligado? Que é do Brasil. Lá na Colômbia. Lá na Colômbia. Lá onde nós é abordado. É, pô. Tá lá o carro, caralho. Pode crer, caralho. Isso é uma mão leve, velho. Pega lá, caralho, velho. Tá safe, tá safe. É nóis. Bande de arrombados do caralho. Falei que era eles, mano? Eles tinham pegado os carros. Que desgama, velho. Era pra mim ter roubado aquele carro. Mas tá safe. A gente é colombiano, ia ficar puto, velho. Então deixa quieto. Olha lá, moleque burro. Moleque burro. Moleque burro. Por que que você subiu do rádio, então? Rapaz, eu nem lembro direito, hein, mano. Ah, os caras deram a porrada na sua cabeça, né, mano. Pode crer, velho. É, acho que foda. Você perdeu a memória aí, né. E 90 mil lá que tu tá me defendendo? 90 mil do quê? Você tem memória do quê? Você não perdeu a memória aí? Não, mano. Não perdeu a memória como eu. Por isso ela não bateu na sua cabeça, mano. Não tem dinheiro, não. O dinheiro não perdeu, mano. Fui roubado. Beleza, gente. Vai meter o louco mesmo, né, mano. É, eu fui roubado. Vou te dar no papo, velho. Ah, deu papo o quê, mano? A hora que eu fui meter o pé, sabe o que aconteceu? Eu virei a esquerda pra entrar na favela. Veio quatro camburão, filho, na minha direção. O que que eu fiz inteligentemente? Saí da moto, saí correndo, joguei o dinheiro na água, filho. Já era. Rapaz, Macarrão me falou, tá ligado? Que ele te deu uma carona, mano. Ah, é? Macarrão? Então, mas foi depois desse negócio que aconteceu. Não, não foi não, mano. Depois eu tava conversando com o Macarrão, ele falou, Pô, mano, Ligerinho mandou buscar ele lá em longe, mano. Caralho, então, foi depois disso aí, mano. A polícia me pegou, me deu um sacote, tirou a roupa, os caralho, mano. Ô, Ligerinho, Ligerinho. Falei. Mano, tu não tem noção, mano. Pô. Roubei duas casas de colombiano, mano. Bem ferrando. Três fuzil. Moleque mentiroso da pô. Um milhão e meio sujo. Ó, que moleque mentiroso, ó. Quatro PT. Aham. É, pai. Aham. Aí sim, porra, né? A gente tava junto nessa aí, cê sabe, né? É, a gente tava junto, pô. A gente tava junto nessa aí, mano. Meio milhão pra mim, uma K pra nós, tá ligado? E aí, Ligerinho? Entrei na favela, mano. Mas vem quando é que... Onde cê tá? Você tá lá na favela? Lá em cima? Tô, tô. Tô aqui. Ah, calma, porra. Eu tava indo agora aí, pô. Cê não tava aí, mano? Que burro do caralho. Eu tô com a grana lá, tô com a grana lá. Eu vou... Eu vou pegar. Eu sei que cê acabou de contar mentira, que cê é burro pra caralho, não rouba porra nenhuma. Aí eu vou... Vem aqui, vem aqui pra tu ver então. Eu vou aí então, eu vou aí então, mano. Se não tiver pra dar um retão no seu olho. Pode dar um retão. E se eu tiver, eu posso te dar um retão? Não, não. Porque aí o desafio foi eu que lancei, não foi tútil. Eu já vou falar aqui com o chefe, pro chefe te botar aqui na favela. Ah, botar o quê? Eu sou galinha não, cê. Ele, Ligerinho. Não, tu não vai entrar aqui na favela não, Ligerinho. Eu entro só todo dia aí, porra. Acabei de sair daí. Porra, entra pra família, né, mano? Não, eu já tenho uma já, porra. Eu tenho pai e mãe, tio e tia. Só não sei onde que estão, tá ligado? Bad, bad. Já vou aí, mano. Já vou aí. Não, mano. Ninguém gosta de duetinho mesmo. Já vou, já vou. Calma aí. Dá uma amada aqui. Valeu. Dá pra casa do caralho, tio. Olha só o moleque roubou. Mano, como que esse moleque roubou tanto tacar e dinheiro assim? É muita mentira, certeza, tio. Isso aí é mentira. Isso eu tenho certeza, mano. Ele é burro, porra. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos ver essa parada. Olha o carrozeiro, olha o carrozeiro aqui. Vamos ver. Qual foi a nossa coisa? Agora você tem que levar um, hein, ligeirinho. Que que é? Você disse que é levar um aí. Levar um o quê? Levar um caralho, mete o louco não. Vou tentar cacetada, né. Dá uma cacetada não, é ruim. Pega a minha, tio. Que que é? Vamos falar que foi esse daí que você pegou. Ah, peguei. Pegou, pegou. E o dinheiro lá, e o dinheiro lá. Que que é, que que é? E o dinheiro lá. Dinheiro lá, tem dinheiro não, hein, tio. Não, tem dinheiro não. Até você me falou agora, pô. Eu falei nada não, acho que eu tava meio bêbado, pô. É que eu bebi muito ali. Mas se eu perguntar, vocês estão lavando a grana aí, véi? Quanto que é aí? O que é aí? É mil, mil, acho que é 190 mil, acho. 190. É, 80 só. Que 80 o quê, tio? É 190, mano. Eu tenho lá. Sei lá, vamos lá pegar o dinheiro lá, vamos lá pegar o dinheiro lá. Pode crer. 90 mil, 90 mil. Que 90 eu tenho, tio? Não, Ulisirio, mete louco não, Ulisirio. Oxi, o cara é preso, mete louco, mete louco aí, tio, mano. É. Não é, acho que ele tomou uma paulada dos policial, tomou muita paulada? Não, não. Pode crer, pode crer. Deixa eu lá pegar a grana. Ô, Ulisirio, pega a minha grana, moral, mano. Ué, mano, você não é o cara milionário? Não, mano. Pode crer. Tá de AK na mão aí. Acho que ele nem falou pros caras que ele roubou os colombianos. Tu vai entrar pra família quando? Eu vou te dar resposta daqui a pouquinho, mano. Daqui uns dias aí, mano. É que eu tenho que fazer uma parada antes, tá ligado? Pô, tô com um cara aí. Ô, Ligerinho. Hã? Tu tem 17 anos, né? Quê? Tu tem 17 anos, né? Exato. Quando vai ser a festa de maior aí? Quando eu fizer 18. Pô, quanto? Que data? Assim que chegar, mano. Não gosto de falar isso não, porque dá azar, tá ligado? Ah, tá. Pode crer. Deixa eu ir lá pegar lá, mano, a parada lá. Aí, mano. Deu muito trabalho roubar isso aí sozinho, véi. É. O que, mano? Eu vou passar minha parte aí, véi. Pera aí, pera aí. Eu vou cuidar a 20 aqui, meu. Vou cuidar a 20 pra ti, pera aí. Pra fazer o quê? Eu vou limpar a 20 pra ti. Demorou, demorou. E minha parte? Calma aí, demorou. Sua parte? Tu que, irmão? Tu que, irmão? Calma, tio. Calma. Deixa o cara limpar ali, véi. Eu vou te dar 10 mil, véi. Já que você ajudou na parada. Trouxa do cara. É 160 saca aí, vai, som arrombado. Me metendo no louco aí. Nossa, cara é bonita, hein, mano. É de ouro, mano. Se tu quiser comprar. Nossa, eu meio despediço na sua mão, mas tá de boa, tio. Não, seria despediço se tivesse na tua, não? É, tô inteiro aqui, mano. Tô de boa. Eu também tô inteiro, mano. Mas não tomei paulada de policial, não, velho. Nunca tomei paulada de policial, mano. Ah, ruim que não. Tu é que tu gosta? Não, mano. Quanto que é? Que eu vou ficar rico aí? Ela vai estar quantos porcento falando isso? 20, ele falou. É 20, 20, só. Pera aí, Bruno. Pô, tu tem sorte, hein, Nigerinho. Os outros cobram 25, mano. Pode crer. Mas quem quer 20? Eita, porra. Os caras estão batendo, tio. Nossa, mano. Caralho, o cara deu um socão no saco, velho. Eu te paro de direita agora. Ah, é. Caralho, o saco tomou um socão, velho. Ih, tá mocando, velho. Nossa, velho. Caralho. Lux, me dê um, vou te matar. Meu Deus, mano. Para com essa porra, cara. Que vai me acertar. Eu sou doente, meu Deus. É sempre que eu te dou 8800, né? Pra não mandar errado. É, mano. Cacete nem dor. Cacete nem dor. Dói pra caralho, cê é louco, tio. Dói não, dói não, dói não. Dói não. É o que? De borracha? É de borracha. Pode crer, velho. Quer ver aí? Quer ver aí? Não quero ver nada, não, tio. Até que fim, gente. Agora fala. Deixa eu ver se vai chegar aqui. Aê. Aê. Chegou, chegou. Valeu pela grana, irmão. É nóis. Valeu, valeu. Valeu, 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 tio. Ó, bora ali. Não vai nem perguntar o meu Pix, né, gente. Pegue aqui Pix, mano. Ah, meu Pix é 422, hein. 422. Mas por que que eu tenho que passar dinheiro? Cê é milionário, mano. Milionário em quê, Ligerinho? Cê é tu... Ó, qual é, mano? Aí não, véi. Porra, meteu louco, velho. Ligerinho, pegou pelo suco lá, pô. Você entendeu o suco. Pô, tá de boa, tá de boa. O cara já devolveu na sua cara já, seu trouxo do caralho. Pô, mano, não fez derrubar não. Eu vou te dar o dinheiro só. E derrubei o quê, mano? Não derrubou não, não derrubou não. Você tava parado, tá parado. Passa a conta aí. 74, 74, mano. Que 80, o caralho, tio. Ah, tô falando, 84. Que 80, moleque? O cara limpou por 148 sua mula. Pô, cê é tão bom, mano. Que eu limpo por 10 pra você, mano. Porra, você é animal. Por que que cê não falou, véi? Caralho, tu foi uma mula agora, hein. Perna de dinheiro à toa, mano. Tá de boa. Ah, eu tô te enviando aí a parada aí. Vê aí. Chegou? Chegou. Boa, 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 boa. É o quê, senhor? Cê vai acompanhar a gente, beleza? Que isso, meu senhor. A gente não quer nada seu, não. Porra, deixa eu fazer o cara me botar um alarme aqui. Entra aí, entra aí. Porra, doutor. Que que é isso, doutor? Fiz nada, véi. Não, cara. A gente não quer nada com tu, não. Relaxa. A gente só precisa de você pra garantir a fuga, tá compreendendo? Que isso, doutor. Que isso, doutor. Eu tenho pressão alta, véi. Você tem pressão alta. Porra, vou desmaiar aqui, mano. Não é sem açúcar dentro do carro. Não é sem açúcar dentro do carro. Que isso, doutor. A minha cabeça começou a doer já, doutor. Ai, ai. Relaxa um pouco, pô. Ai, abre o ventilador aí. Não, vai abrir a janela, tá certo aí. Sim, sim. Já pega um ventinho, tá ligado? Tranquilo, doutor. Nossa, véi. Que isso? Tanta gente, eu que eu, véi. Ah, mano. Tava dando aquela taxa estilosa lá, véi. Porra. Banda de arrombado do caralho, véi. Que desgrama, virando refém, véi. Mas aí o cara joga lá, véi. Porra, é que ninguém roube a minha bicicleta, véi. Não, rouba não. Aquela, eu não sei não, hein, véi. Eu ganhei no P1, meu companheiro. Beleza. Você não. De boa, de boa. Que moleque arrombado do caralho, véi. Fica tranquilo, que você não vai acontecer nada com tu aqui. Tô tranquilo, tô aqui, tô aqui. Aquela da última, hein? Tá. Aquela da última. Vai tomar no cego, véi. Que isso, habilitar carro, não sou arrombado. Porra. Comprou carteira? Que isso, vocês têm mó dinheirão, vai roubar. Porra, que isso. Eu, dinheiro, porra. Quando eu tiver dinheiro, eu não roubo mais. Olha o carro do cara, mano. Que isso. Vai lá, desce lá, desce lá. De boa, de boa. Ai, ai. Ah, porra, aqui eu tenho culpa. Ué, você arrancou com a porra, aí. Porra, calma aí. Aí, não tem que fazer, porra. Entrei, entrei. Pode aparecer. Esconde o lancer aí, véi. Puta, que pariu, mano. Olha as merda, mano. Só me quebra, véi. E eles vão querer ir ali, ó. A porta ali. Fica no ventiladorzinho ali, tá ligado? De boa, de boa. Então, irmão, você vai sequestrar ou você vai explodir aqui a parada? Eu vou explodir a parada. Pô, então vamos ficar por aqui no canto mesmo, né, doutor? Isso, exatamente. Pode crer, pode crer. Não é porque eu já roubei, não. É porque eu acho que os caras fazem isso mesmo. Explode as coisas. É, tá ligado? Só, tipo, só conhece, tá ligado? Pode crer, os caras falaram pra mim já isso aí. Pô, mano. Mas o que me impressiona mesmo é o estilo seu, cara. Você se mexe muito bem. Exatamente, doutor. É que eu gosto de esporte, né? Não pratico nenhum, mas gosto. Aí eu vou testar. Caralho, esse cara vai explodir, mano. Que merda, um dia eu roubo, outro dia eu sou... Marihuana, né, véi? Exatamente, doutor. Mas é só uma planta, né? É só uma planta, exatamente, cara. Galera, galera não percebe. Pega na minha aqui e dá uma mamada, então, seu truxo do caralho. Pode crer. Caralho, ô galera, então, a gente nunca te sequestrou, beleza, cara? Perdão aí, a gente não te... Tá de boa, tá de boa, mano. Eu te levo, eu te levo na garagem. Pô, só me deixa, só me deixa na minha bike lá, pô. Claro, claro, claro. Me perdoe isso. Me perdoe isso. Me perdoe isso. Me perdoe isso. Meu Deus. É, tá de boa, né? Perdão por quê? Achou que eu sou foda? Sabe que eu sou foda pra caralho? Doutor, só uma caroninha tá na minha bike lá, então, pô. Entra lá, entra aí no boloque. De boa, de boa, pô. Ai. Porra, mano. Caralho, agora que eu me foda. Caralho, doutor, tá se fodendo aí o quê, tio? Vamos boar. Não, agora eu vou me foder pesado, velho. Eita, pô. Seu chefe chegou? O que que é? Não, não. Porra, eu vou me foder, tá ligado? Eu tô sentindo aí, vai vir um lei divina pra cima de mim, tá ligado? Eita, pô. Dá as boas essa daí, hein. Porra, não é das boas não, é das senhoras. Esbicho burro, me sequestrou, mas não tinha policial, está achando que eles vão tomar ban, guys. Ah, não vai porra nenhuma, não. Fica de boa. Não aconteceu nada, pô. O cara só sequestrou, é nada. Pô, como assim? Não é possível que... Caralho, doutor. É bom, nós vamos só vender, mano. Nossa, sete horas da noite. Aí, doutor, minha bike aí, muito obrigado, velho. De nada, pô. Muito obrigado pela carona aí. De nada. É nóis, é nóis, irmão. Não é comum ter tão pouco assim. Valeu, valeu, pô. Puta que pariu, que bicho burro do caralho, velho. Vambora, vambora. Tava dando uma bicicleta, do nada foi sequestrado, mas tá safe. E aí? Conseguiu lá, só pegar o carro lá, achar o carro? Ah, os caras tinham me roubado. Mano, você acredita que acabou de acontecer? Acabei de ser sequestrado aqui, os caras me levaram na lojinha. E aí, do nada, me liberaram, voltaram ali de volta. Ah, caralho, acho que não tinha policial. Deve ser, deve ser, mano. Tá safe, Todd. Valeu. Valeu. Arrombado do caralho. É porque não tinha policial, os caras soltou, mano. Que bicho trouxa do caralho. Mano, é o seguinte, eu tô querendo achar um cara que tenha aquela moto igual a minha, velho. Eu vou bater ali na... Tá ligado aquela pista de avião? Tem como bater, tipo, racha de linha reta, tá ligado? Só linha reta pra saber quem é o mais rápido, tá ligado? Então eu tô querendo achar um cara que tenha a mesma moto que a minha. Eu vou fazer isso. E aqui nesse local que sempre tem, né, mano? Vamos ver aqui se eu acho alguém. Calma aí. Pega a sua motinha lá, traz aqui, chega aqui. Chega aqui naquele aeroporto que tem aqui no... No Rio, tá ligado, aeroporto? Ah, tô, tô, tô ligado. Chega aí, chega com ela aí, mano. Vamos bater no X1 aqui. Trouxa do caralho. Ele tem, mano. Nossa, ele tem, tio. A parada é o seguinte, ele nunca usou. Então acho que ele nunca tunou e botou um turbo. Tá vendo essa parada aqui, ó? A gente vai fazer uma competição, mano. Eu já vou pegar o dinheiro, tá ligado? É 5 mil, mano. Aquela última vez que a gente fez, deu ruim pra caralho. Então agora eu acho que vai dar safe, mano. Que linha reta. E é no aeroporto. Não tem como dar errado esse desgrama, velho. Deixa eu ir lá buscar o dinheiro. Eu nem falei pra ele que ele tem que pegar dinheiro. Calma aí. Ó, o vídeo de hoje tá mais ou menos aí, mano. Porque, porra, tô passando mal, mano. Mas semana que vem, se eu tiver melhor, vai tá de boa, mano. Olha a minha grana, mano. Que que é isso, tio? Eu vou sacar... 5 pau. 5 pau. Já vou até falar pra ele, pra ele não vir chorando, tá ligado? Porque ele tá milionário, trouxa, velho. Cadê? Deixa eu ligar pra ele aqui. Ô, é valendo 5 mil, hein. Já que você tá me devendo 10 mil da última vez que ele teve lá a parada. Oxe, eu tô te devendo de quê, tio? Ah, porque você perdeu, porra. E aí você não pagou. E aí você não pagou. Perdeu o quê, mano? Ah, perdeu o quê? É 5 mil. É valendo 5 mil. Tu desmaiou e tive que descer da moto pra chamar seu amor. Ué, então você foi burro, porra. Perdeu nossos dois dinheiros, tio. Tá me devendo 5 mil. Então se eu morrer, tu não vai descer da moto não, mano? Ah, acho que não. Não, eu vou pensar uma vez aí, tá ligado? Que dinheiro é dinheiro, né, feio? Vai tá de boa. Você tem que ter um bloco sujo na minha mão, mano. Tem que guardar. Guarda, guarda, guarda. Tem polícia não, porra. Pode vir de boa pra cá. Ah, e se tiver na hora? Ah, e pro Matheus, da tua fuga, porra. Você não é o fulano da fuga? Ah, esqueci. Você foi pego, né? Então tá de boa. Eu vou te esperar lá no aeroporto lá, então. Você tá de boa, mano. Eu tô indo pra favela aqui, guardar. De boa, de boa, de boa. Seja preso, fala oi. De boa, mano. Que moleque trouxa do caralho, velho. Vai perder fácil, irmão. Vamos esperar ele lá, mano. Agora vai ter o X1 correto, mano. Linha reta com essa moto, velho. Vamos ver como é que vai ser. E aí, mano? Bora? Obrigado. Ó, sem camisa, pode descer aí. Que isso? De novo, meu Deus, mano. De novo esses caras. Ó, qual é, mano? Libera o cara aí, mano. Que isso, pô? Tô brincando, tô brincando. Pô, deixa o cara aí, mano. Não me leva não, por favor. Pô, a gente vai coisar agora, velho. Eu tô com uns minutos na cidade, mano. Por que que eu sou mais meu amigo, mano? Por favor, mano. Faz isso não. Pô, mano. Deixa o cara aí, velho. Por favor, mano. Eu vou chorar, mano. Pô, mano. Não me leva não, por favor. Chorar não. Meu Deus. Vai com os caras. Esses são os caras que vão te dar um tiro aí, mano. Pô, mano. Aí, me liberaram. Valeu, João. Meu Deus do céu, velho. Porra. É assim ia ser triste, hein. Aí, é foda. Meu pai do céu, mano. Cadê a polícia agora? Ele falou que tinha passado pela BOP, mano. Meu pai, mano. Eu vou aguentar ele, tio. Cadê, cadê, cadê? Cadê a BOP agora, mano? Cadê a BOP? Cadê a BOP? Porra. Ah, cadê a polícia? Polícia tá por aí? Polícia tá por aí, mano? Tá, tá, tá. Tá cheio de silício ali dentro. Deve tá, né? Tá lá dentro, tá lá dentro, tá lá dentro? Tá lá dentro, tá lá dentro. Tá cheio, tá cheio. Cadê, cadê, cadê? Porra, vou dar um retão na cara de cada um ali, filho. Vou dar um retão, meter o pé. Olha só, velho. Porra, tá metendo um louco. Fez um correto pra dentro da toa, velho. É, é verdade. Ué, mano, cadê o cara? Cadê a polícia, velho? Ah, veja que não... Não sei, velho. Porra, vai derrubar minha moto ainda, caralho. Porra. O cara foi sequestrado ali, ô, bando de arrombado. Vai enfiar dano na p***, seus trouxas. Porra. Porra. Ah, quebrei, foda-se. Quero saber não. Deixa eu falar com a PF aqui. Ô, senhor. Ô, senhor. Tem que ir lá. Tom, amigo meu acabou de ser sequestrado ali. Eu acho que eu sei por onde os caras levaram. Aonde, aonde? Essa lojinha que tem aqui do lado, aqui, ó. Tá vendo essa lojinha que tem aqui do lado, aqui? Fala com o número. É, deixa eu ver aqui. É a lojinha que do lado, velho. Deixa eu ver, ó. Aí, eu vou pra uma lojinha. É, é... Lojinha Love. Lojinha Love, velho. Tô no lado, tô no lado. De boa, de boa. Já que aguentei logo, tio. Pra não saber. Vai, seus trouxas. Pega o cara lá, é roubado. Mano, rolou um pipoca aqui, velho. Rolou um pipoca aqui, mano. Calma aí. Rolou um pipocão aqui que eu vi, tio. Agora, eu não sei o que aconteceu. Não sei se é o bandido que matou. Ou se é a polícia, tá ligado, velho? Pior que eu não vejo o carro, tá ligado? Se eles tão usando o mesmo carro, mano. Tô medo de passar ali, tomar uma balaça, tá ligado, velho? Mas eu vi o tiro. Calma, calma, calma. Eu vou passar lá a mil, tio, tá ligado? Vou passar a mil, velho. Quero nem saber. Eu vou meter o pé a mil ali, velho. Ó, ó. Passei a mil. Olha eles mesmo, olha eles mesmo, ó. Olha lá, PF tá lá, pá. É a PF mesmo, olha lá. Meu Deus, a PF tá lá, tio. Deixa lá, eles vão resolver, mano. Eles vão resolver lá, mano. Aí, 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 aí. Tá ouvindo? Falei, falei. Então, eu chamei o porra do... Do trouxa lá. Aquela hora lá que eu até que deixo de gira com ele. Chamei ele pra bater corrida comigo. Só que na hora que ele chegou, chegou os caras e sequestrou ele, velho. Tá ligado, ele passou, mas eu cheguei lá, eu ia pôr pra todo mundo. Só que a comissão deixou. Porra, pior que eu ouvi um tiro, foi você? Ó, ele tá me ligando. Deixa eu ver. Alô? Alô? Fala, bicho burro. Margo, a gente vai pegar esse cara agora lá, gente. Pega esse cara aí. Toma, tô ouvindo, tô ouvindo. Fala. É, fui solto. É, mas você viu por que a polícia chegou aí, né? Deu a cauda, tio. É, deu a cauda, hein? Acho que foi, mano. E aí, eu vou atrás desses caras agora, mano. Você vai atrás? Você sabe quem é? Ih, a PF tá... Tá mais coisa ali. Você sabe quem é? Cuidado com a PF ali, mano. Você tá mais parado. Tu consegue me buscar aqui, mano? Onde você tá? Eu tô na loja 9, perto da Federal. Tô ligado, tô ligado. Tô indo aí. Calma aí. Vem aqui, vem aqui. Então, você fez uma denúncia de um sequestro, certo? Sim, senhor. O senhor ficou sabendo de alguma coisa que eles falaram? Algum vulgo pra ajudar a polícia em algum lugar? Ele me levou primeiro, aí depois ele soltou. Não sei por que me soltaram. Aí depois... Eles fizeram aonde? Tava... Deixa eu ver. Eu tava aqui do lado aqui, naquela rua ali, a principalzinha ali. Aham. Tava passando de bicicleta, eles pegaram eu. Aí depois a gente tava ali parado perto daquele aeroporto ali. Aí chegaram de novo. Aí levou ele. Aquele cara lá que eu falei que tava sequestrado. Mas eles te soltaram? Me soltaram, pô. Me levou, aí tentaram explodir lá. Acho que não deu certo e me soltaram. É isso que aconteceu. Entendi, entendi. Mas você não escutou nada? Nada, nada, nada. Tá certo, então. Obrigado aí, tá? Valeu, valeu, doutor. Informação. Vou colocar do caralho, tio, senhor. Alguma coisa aí? Pô, você é um cara azarenta, hein, mano? Puta que pariu, hein, velho? É tu, imprestável, mano? O que eu tenho a ver com isso, tio? Você que é burro. O que é isso, mano? Cara doido do caralho, velho. Tô pensando em caçar esses caras, mano. Você pegou o dinheiro já, os 5 mil? Não, não, não. Você é burro, mano. Pega o dinheiro, caralho. Pô, eu tava sendo sequestrado, mano. Por que você não pegou antes, tio? Eu tava sendo sequestrado, tio. Ah, desculpinha pra tudo, pô. Olha aí sua moto aí. Pega lá, pega o dinheiro lá. Não, a gente vai dar uma arrancada, tio. Vai lá. A minha é mais bonita, hein. Ah, a mesma coisa, pô. Ah, onde? Vai lá, vai lá. Vou te esperar aqui, hein. Não é que trouxa do caralho. Só volta de ser sequestrado, velho. Agora vai começar. Agora só volta pra começar essa corrida desgramada, velho. Porque eu tô ficando doido. Não sei se é da última vez. Sem chorar, mano. Última vez você fez a gente perder a parada, tá ligado? Eu? Você bateu, mano. A culpa foi sua, tio. Não mete o louco, não. Por que foi minha? Por que foi minha? Ué, porque você ficou atrás pressionando, velho. A culpa foi tua. Agora vamos ver aqui. Vou deixar tu ganhar, mano. Ó, vamos lá, hein. Ó, vamos ver quem tem a melhor arrancada, hein. A minha moto tá mais igual, pô. Vambora, 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 vambora. É linha reta, linha reta, linha reta. Não precisa de ficar virando. Olha lá, trouxão, trouxão. Olha o trouxão ficando pra trás. Olha o trouxão ficando pra trás. Dá nem graça, dá nem graça, dá nem graça. Dá nem graça, dá nem graça. Linha reta, linha reta. Acabou, linha reta, acabou. Ganhei. Olha lá, o melhor tempo. 15. Parabéns, você recebeu 8 mil. Muito obrigado aí, mano. Pô, até ladrão, hein, mano. Muito obrigado aí. Ladrão, por que a moto é a mesma? Será que deu uma pessoa me ligando aí? Vem aí, vem aí, mano. Caraca, ganhei, tio. Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Faz a lojinha lá, mano. Dessa vez, traz dinheiro pra casa aí, mano. Falou, pai. E aí, tu não vai querer ir com nós, não? Vou não, vou não. Tem uma boa vida, velho. Vou lá. Bora lá, gente. É uma graninha fácil agora. Dá pra comprar uma comida já de boa. Pô, você botou só dois bagulho, mano. Dois o quê? Você só botou um negócio, mano. Um o quê? Aqui é de arrancada aí. Ué, de arrancada aí, linha reta. O que que eu falo aí? Pô, se eu soubesse, eu tinha pegado uma ferrada. Ah, coitado aí. Eu vou de moto. Eu peguei a mesma moto, filho. É que trouxa do caralho. Valeu pela grana, pô. Treina mais lá, depois, pra você ganhar. É nóis, galera. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E ficou pequeno mesmo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto